A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Denunciar crimes ficou tão fácil quanto bater papo pelo celular. É que a Polícia Civil lançou em todo o Estado o Denuncie, um número para o WhatsApp e Telegram. Pelo 84187814, é possível repassar informações que vão auxiliar no combate ao crime a qualquer hora, sete dias por semana. E o melhor, a sua identidade permanece anônima. Outra vantagem de se utilizar o Denuncie é justamente a praticidade da denúncia. Tanto pelo WhatsApp quanto pelo Telegram, o serviço possibilita o recebimento de arquivos pela polícia. São fotos, vídeos e documentos de texto que podem ajudar nas investigações. Tem um analista de inteligência que vai receber essa denúncia, vai avaliar, vai inserir num sistema e vai, então, analisar quem tem atribuição para aquela investigação e aí vai encaminhar essa denúncia para quem tiver atribuição para a investigação. Desde o lançamento do serviço, mais de 20 mensagens já foram recebidas. Uma, inclusive, ajudou a polícia a recuperar um carro roubado. A denúncia, no entanto, não substitui o registro de ocorrência nas delegacias. Tu usaria aplicativos tipo WhatsApp para fazer denúncias para a polícia? Ah, acho que sim, acho que seria muito útil, né? É mais fácil, né? Às vezes a gente liga e eles não atendem, eu acho que é trote. Me sentiria segura para fazer. Por que não? Medo, medo. Medo de tudo, de toda a situação que nós vivemos hoje. Então isso inspira tudo, inspira medo, cuidado. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.